Ô, o que que você tá aprontando já? Tá deixando o lixo no jeito? Hã? Você já tá deixando o lixo no jeito já? O lixinho? Hoje não tem. Não? Não, hoje não. De domingo não tem o ligador de lixo. Ele passa de segunda. Então, segunda-feira, amanhã. Ah. Esse aí fica aí, amanhã. O que foi? Já fica mais aqui, amanhã. É o dia inteiro amanhã e passa aqui, oito e meia, nove horas da noite, ou mais. Eu tô com saudade de um negócio. Do quê? Sua limonada. Faz tempo que você não faz, rabanho. Você quer que eu faça? Não, não. Agora não. Hoje não. Então amanhã não é fácil. Amanhã, é. Aquela limonada gostosa que você fez. E quando você voltar de lá? Hã? E quando você voltar de lá de Ribeirão? Se você quer tomar, pode tomar. Tenha vontade. Pode tomar? Pode. Não vai gastar? Não. Não tem problema, não? Não. É mesmo? Um golinho só? Não. Pode tomar meio copo. É mesmo? Pode tomar, tranquilo. Ô, rapaz. Eu vou esquentar aqui, então, hein. Olha, rapaz. Olha aqui quanto tem. Pega o copo lá. Eu vou esquentar. Você vai pôr no fogo fraco? Deixa aí, deixa aí. Tá bom. Eu vou esquentar. Você fez quando esse café? Hã? Você fez quando esse café? Ontem. Tá no capricho? Tá no capricho? Quase a metade aqui foi feito agora de coco. Ah, você misturou. Você misturou. É, misturei o que tinha pronto aí, o que tu fez lá. E o restinho que tinha aí. Que gostoso, vô. Então, então, pega um copo aí e ataca à vontade. Tô esquentando aqui, depois eu tomo. Hã? Tô esquentando aqui, depois eu tomo. Você gostou da sua geladeira nova? Ah, eu vou cá. Hã? Eu vou levar pra sua casa. É, geladeira nova pro senhor. Ah. Olha aí que bonita. Isso aqui tem que levar na tua casa, não aqui. O pezinho dela lá embaixo veio quebrado. É, eu já solicitei a troca. Eu liguei pro pessoal. Falei, ó pessoal, a geladeira que vocês mandou aí de presente pra gente veio quebrada. Aí eles, não, pode deixar. Pessoal da Magazine Luiza. Eles vão fazer a troca em nove dias, mais ou menos. Em uns nove dias eles vão vir aqui recolher. E vai trazer uma nova. É? É. E eu, eu fiquei sabendo que logo, logo eles vão mandar pra cá também, sabe o quê? Um fogão novo. Zero. Um fogão. E uma mesa nova. Eles falam assim, ó. Nós quer pôr uma mesa nova lá e um fogão na casa do vovô Anésio. Como, como que os vídeos nossos, por mais simples que seja, conquista o coração das pessoas, né vô? As pessoas vêm aqui com um carinho enorme, né vô? Nossa, vai esquentar o café demais, hein? Ah, é verdade, hein? Deixa eu pegar esse café aqui. Pronto. Ó, que tem pão, viu? Tem pão aí? É? Ô, rapaz. E daqui ele gostou, viu? Aqui, ó. Aí, ó. Quer dar máscara? É? Não, tá bom. Que isso. Ih, é só, gente. Mas me entrou um negócio aqui no meio do pé que tá... Tá ruim o trem aqui agora. Eita, mas o que será isso? Acho que entrou uma... Aí, ó. Vai ver se é o bom? Oi? Não, qualquer um. Esse aqui, escolhe aí. Aí. Aí, pra você escolher. Acho que entrou uma ferpa aqui no meu pé. Virou? Não. Hã? Manda aqui seu aferpa aqui. Não sei, comecei a sentir agora ela aqui dentro. Dentro do pé. Tá no pé? Dentro do pé. Quer que eu tire? Não, não dá pra sentir ela. Tô passando a mão, não dá pra sentir ela. Pra fora. Ela tá lá pra dentro. Ela com a agulha tira. Eu vou tentar achar ela e vou tirar. Agora você tá com a mão toda suja de pé e não vai lavar a mão pra pegar o pão, amigo? Eu vou. Ah, bom. Não, não vou pôr a mão no pão com o pé sujo aqui, não, hein? Não, não vou, não. Aí lascou, né, irmão? Põe esse... Essa máquina aí, ó. Põe aí na mesa, rapaz. E vai lavar a mão. Tá bom. Olha o que eu vou usar pra pôr na mesa. Aqui. Você vai querer fazer vídeo agora? Então. Hã? Não tá tarde. Tá nada. Oito horas. Primeiro, toma café. Primeiro, toma café, né? Eu vou lavar a mão aqui no banheiro. Pera aí. Vovô. E esse pessoal que vem aqui de outras cidades e traz esse monte de coisa gostosa pra gente. Olha. Fora de brincadeira, viu? A gente ganha bastante coisa, não? Nossa. Ganha, não ganha? Olha, rapaz. Tá demais, viu? Tá demais, viu? Tá demais, não tá? É? 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 Uma delícia. Ó. Seu café tá bom, hein? Você tá feliz? É. É tudo em ordem, tudo bem. Esse carinho que você recebe do pessoal aí, te deixa bem? Qual que é? Esse carinho que você recebe das pessoas, te deixa... É uma coisa boa? Te deixa bem? É, meu Deus do céu, você nem queria saber. Uma hora que a gente precisa de uma pessoa dessa, eles estão dispostos para ajudar a gente. A gente só tá fazendo coisa boa, só. O nosso trabalho, os nossos vídeos... Nosso trabalho tá ajudando bastante gente. Então, quer dizer que eles não vêem a ordem, enfim, aí conhecer a gente, tudo. Hoje veio uma menina aí de Minas Gerais. De Minas... De Minas Gerais? É. Veio aí te conhecer? Tava doida pra me conhecer. E como que é isso? Não vai comer mais? Ah, não aguento. Como que é isso pra você? Como que você recebe isso? Isso aí? Atendo eles aí na maior... Na maior alegria, conversando, dando risada e tudo quanto é coisa aí. Tudo direitinho. Eu atendo muito bem eles. Todos. Não tem nenhum pra mim atrapalhar com eles. Não, não é dizer ficar bravo, não. Você sempre... Às vezes você fica bravo, mas escondido deles, né? Às vezes tem pessoas aí que estão aqui no almoço, ou na janta, tudo isso. Eles ficam aí e não vão embora. Fica tempo. Atrapalha um pouco a gente, mas a gente não pode reclamar, não é? Depois que estão longe aí a gente... Reclama. Reclama. Você conversa aqui e fala, olha, olha quanto tempo ficou essas pessoas aí. Mas tudo bem. Ninguém fez um desaforo pra eles de jeito nenhum. Não, não, não pode. Ninguém fez pouco caso, né? Não, 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 não. Mas é bom as pessoas terem bom senso, né? É, mas... A gente faz o que pode. Mas é bom elas saberem, né? Horário de almoço, de janta... Ah, não, não, não. Não pode saber, porque depende da hora que a pessoa pode vir. Ah, entendi. Às vezes em outro horário eles não podem vir. É. Então eles vêm na hora que dá pra vir também, né? Vovô, e quando você recebe essas pessoas aqui? Você se sente bem? Eu me sinto. Feliz? Vou. É mesmo? É lógico. É lógico. É lógico, porque o que eles estão fazendo é uma grande coisa pra gente. Você tá pensando que o povo não sabe? Eles vêm aqui com muito carinho. Com muito amor. É. Quanta gente que vem aí pra conhecer a gente. Gente de longe. A nossa história na internet tá marcando o mundo todo. Então. Agora você já pensou? As pessoas que estão lá no outro país ficam doidas pra vir conhecer a gente aqui. E eles ficam. É. Ficam doidas. Aí, ô. Vamos fazer o vídeo? Agora? Agora. Vamos fazer. Vamos. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo. Fazer parte do nosso canal. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de se inscrever no canal.